Oi meninas e meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é de faça você mesmo Vou ensinar vocês a fazer uma tatuagem Falsa E um pouquinho de caseiro Tipo, você mesmo vai fazer na sua casa Então, você vai precisar de Papel carbone, aquele que passa Num... Ah, pra folha, sabe? Atrás que você desenhar Uma caneta Pode ser preta, azul Ou vermelha É a sua preferência, só pra passar em cima do desenho Uma caneta Ai, como é o nome dessa caneta, gente? Ah, caneta permanente Preta Ou azul ou vermelha Do jeito que você quiser, se você quiser pintar A tatuagem Você pode E um... Tem que ser uma loção hidratante Eu vou usar esse daqui da Boticário Que é esse daqui Que ele vem... Como ele vem de amostrinha assim, pequenininho Então eu vou usar ele, porque aí é mais fácil E ele é muito bom Recomendo pra mim E de um caderno com folha Eu vou usar esse... Uma folha só, então Não boto Aí você... O meu, eu tinha feito Deixa eu ver... Três dias atrás E aí ele fica Entendeu? Aí eu peguei e falei assim Ah, deixa sair Que aí eu mostro e gravo vídeo pra vocês Então ele tá... Não sei... Não vai dar pra ver vocês Não dá pra ver Gente, me desculpe pelos barulhos, tá? É porque... Não, ela acha que ela vai ter a mesma mordominha, mano Que ela tem aqui Deus me livrar Eu não tô falando muito Meu Deus E aí a gente descobre o barulho É porque tá tendo uma discussão aqui E aí eu falei Ah, vou gravar Então ninguém cortou Mas eles não sabem o que é isso Então... Você escolhe o desenho que você vai fazer Eu vou fazer uma coroa Então eu vou pegar a coroa Se você quiser já imprimir Ou fazer outra coisa Ou você mesmo desenhar Você desenha E faz Então eu vou fazer a coroa aqui rapidinho Porque ela é uma coroa assim Deixa eu ver como ela é Aí você pode fazer de sua preferência Eu vou fazer ela menorzinha hoje Só que eu vou fazer já Pra vocês verem Meu Deus Aí É aqui Então Eu vou fazer uma coroa Uma coroinha que ela já tá desenhada aqui Eu não sei se vocês vão ver Deixa eu tentar Ela tá aqui no meio Eu não sei se vocês vão ver Mas eu vou fazer ela Então você vai precisar Aí... Tá Depois que você fez o desenho Eu desenhei uma coroa normalzinha aqui Que eu vou fazer ela melhor Então você vai pegar o papel carbono Vai colocar debaixo da folha E vai passar Aonde que sai a tinta Gente, você tem que deixar pra cima Então você vai pegar Vai colocar aqui E vai desenhar Eu vou fazer uma outra tatuagem Vou fazer um coração São... Assim... Com... Um... Outro aqui Que aí ele vai tá coladinho Vou fazer isso só pra mostrar pra vocês Então... Eu já fiz Deixa eu rascar A mais fácil pra mostrar Então, ó Eu fiz o desenho aqui na frente Eu não sei se vocês estão vendo Esse coração aqui Não vou fazer a coroa Então, ó Desse coração E atrás ele ficou O preto que sai do papel Desse papel carbono Então... Onde você vai colocar Você lava, tá gente? Porque aí ele fica melhor Depois... Como eu já tô lavado mesmo Eu vou pegar A loção hidratante A loção hidratante Vou colocar um pouquinho Assim Tem que colocar tipo Só pra... Só pra colar Bem Então você me mexe aqui Não dá aquela secada Porque às vezes Você passa e seca Então você não dá aquela secada totalmente Aí você pega E coloca onde você vai fazer Então eu vou fazer ela Aqui E você coloca E prende E segura Segura bem Se você for escurinha, gente Eu recomendo você Passar bastante 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 mesmo Fica colocando Colocando colaco assim Pra ficar Porque a minha sobrinha É um pouquinho mais escura Muito mais escura Do que eu Óbvio Porque eu sou branca pra caramba Aí eu fui tentar Fazer nela Não deu muito certo Tipo Colocar o papel Pra ficar Pra fazer o que eu consigo fazer Aí eu falei assim Ah, então deixa que eu vou Tentar desenhar Eu desenhei com a caneta Caneta normal E peguei a caneta permanente E passei por cima Porque não tava dando Mas aí que você for branquinha Se dá pra aparecer Ó Eu não sei se dá pra vocês verem Mas ficou um coração Porque só fica bem Levinho, sabe? Então Opa Com a caneta permanente Você vai passar em cima Da tatuagem Ai, caramba Não tô lembrada A caneta meio que falha, gente Se não ficar Você desenha outra coisa Meio que ficou fraco Então Vou tentar desenhar outra coisa Ah, a caneta tá falhando A caneta tá falhando Você pega um papel Eu não sei se ela é rabisco Que ela vota Porque Isso volta Por causa do prêmio Temos Gente Gente, ele não tá pegando, meu carinho já não tá pegando, pega a miséria. Ah, esse creme, gente, esse creme não deixa pra desenhar, mas aí, agora pegou, tá perfeito. Ah, eu já desenhei uma coroa, não sei se vocês vão ver, então vem. Essa é uma coroa, que eu fiz porque o coração não tava aparecendo, mas já tem o coração aparecendo. Aí você faz a sua preferência. Então eu fiz a coroinha, porque a coroa também saiu junto. E aí apareceu mais a coroa do que o coração. Então eu fiz a coroinha, eu não sei se vocês estão vendo direito. Tá aqui, ó. Aí, junto assim. Aqui, ó. Aí. É o vídeo da minha coroa. Eu já fiz um coração, já fiz o símbolo do infinito aqui. Foi aqui que eu fiz o símbolo do infinito, que tinha a patinha de cachorro. Aqui eu fiz aqueles passarinhos. Aqui eu fiz... Como que fala? Aquele... Um trevo de quatro folhas. Aqui nas costas, aqui assim, voando, eu fiz tipo um... Sabe aquele aviãozinho de papel que a gente faz? Fiz ele voando com um monte de pontinho. Se vocês quiserem, vai estar no post lá do blog. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês verem. Eu vou deixar os desenhos lá que eu fiz. Que eu copiei. Então eu não vou mostrar o que eu fiz no meu corpo. Eu vou pegar da pessoa que eu copiei. Que já tá na internet. E vou mostrar pra vocês, tá? Então, meninas e meninos, foi isso. Se você gostou, não se esquece do seu like aqui embaixo. Se inscrever no meu canal aqui embaixo. E um beijão. Até a próxima. Tchau!